Música A, 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 a Pra começar um fundecinho, Jogue a bunda sem parar A, 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 a Pra começar um fundecinho, Jogue a bunda sem parar Eu vou sentar, eu vou quicar, vou rebolar, vou me acabar Solta o som aí DJ, que a chapa vai esquentar Oh joga bunda, oh joga bunda, oh joga bunda, oh joga bunda As meninas que são bravas joguem a bunda sem parar Oh joga bunda, oh joga bunda, oh joga bunda, oh joga bunda As meninas que são bravas joguem a bunda sem parar MC que me tá mandando novinha vou te falar Jogue a bunda pro DJ e começa a balançar Oh joga bunda, oh joga bunda, oh joga bunda, oh joga bunda As meninas que são bravas joguem a bunda sem parar Oh joga bunda, oh joga bunda, oh joga bunda, oh joga bunda As meninas que são bravas joguem a bunda sem parar Menina gostosa gosta de provocar com o seu corpo de mola Pra lá e pra cá, ela tá tirando onda com sujito de dançar Fazendo gerar babá, ela quer me maltratar Ah, 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 ah Solta o som aí DJ que a chapa vai esquentar Ô joga bunda, ô joga bunda, ô joga bunda, ô joga bunda As meninas que são bravas joguem a bunda sem parar Ô joga bunda, ô joga bunda, ô joga bunda, ô joga bunda As meninas que são bravas joguem a bunda sem parar MC que me tá mandando novinha vou te falar Jogue a bunda pro DJ e começa a balançar Ô joga bunda, ô joga bunda, ô joga bunda, ô joga bunda As meninas que são bravas joguem a bunda sem parar Ô joga bunda, ô joga bunda, ô joga bunda, ô joga bunda As meninas que são bravas joguem a bunda sem parar Menina gostosa gosta de provocar com o seu corpo de mola Pra lá e pra cá Ela tá tirando onda com sujito de dançar Fazendo geral tabar Ela quer me maltratar Bom, tchau! Beata pro DJ e da California Pra lá e pra cá fidelity Legenda Adriana Zanotto